Dia do Namorado Dia do Namorado Dia do Namorado Mania de não tentar Seria antes ler o jornal De só entrar no chuveiro Cantando a mesma canção Laraninha, alemanha De só pedir o cinzeiro Depois da cinza no chão Olha, meu bem Eu tenho várias faneadas Delas eu não faço segredo Quem não pode ver te tá fresca Sem ovo passar o dedo De guardar, focho do sardo Dentro da caixa outra vez De guardar, contar sempre aumenta o mundo Tudo que viu e fez Olha, meu bem Mania é coisa que a gente A gente tem Mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho O meu bem Gostar no chuveiro Dentre as manias que eu tenho O meu bem Gostar no chuveiro Dentre as manias que eu tenho Gostar no chuveiro Dentre as manias que eu tenho Gostar no chuveiro Dentre as manias que eu tenho Gostar no chuveiro Gostar no chuveiro Amém. 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 Amém.